Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Ossio e eu trago pra vocês um vídeo da demo do game Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Jogo aí né, que vai ser lançado em breve pro Nintendo Switch e eu tô trazendo essa demo porque a demo e o jogo vão estar totalmente legendados em português, tá? Então nós vamos conseguir entender tudo e juntos nos divertir. Já deixa seu like, deixa o joinha, deixa o seu gostei vamos testar esse jogo, ver o que ele manda pra nós, né? Vamos botar um novo jogo aqui e vamos ver Dance, oh light, across the sky Send to us from heaven Bring us hope And show the path To our future 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 Tchau. 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 With your line? Bet you have one. We want this one alive! Hold on. Something's not right. This is back. Hurry up. Dad! O que é isso? O que está acontecendo? 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 Então, eu vou ser uma professora? Algo errado? Não, não é? Parece meio legal, na verdade. Se isso é o que você quiser, chief, eu estou por isso. Ok, a classe de criação está agora em sessão. Você melhor continuar, newbie. Primeiro, primeiro. Vá para a sua classe de criação de criação. Oh, uau! Você já olhou a parte. Conheça-me nas stables quando você está pronto. Vamos começar com a regra de número 1. É, galera. É um jogo de RPG, né? Muita história, galera. Muita história para a gente resolver aqui. Bom, vamos virar para os estábulos. O jogo está bem bonito. Bem bonito mesmo. Olha o efeito dessa água, cara. Esse cenário. Se o jogo conseguir manter uma taxa de quadros por segundo, a taxa de FPS legal, cara. Digo que esse aqui vai ser um dos jogos mais bonitos aí, estar presentes no Nintendo Switch. Muito bacana, mano. Vamos falar com a moça dos estábulos ali. Ou não, será? Tem uns pequenos loadings, né? Três segundos, talvez. Tchau, tchau, tchau. Você precisa de luz, meu amigo. Você vai bem. Você tem o reino de red, não você? Não a importância, eu vou estar à sua parte. Você está seguro de se tornar um jogador top-notch em não tempo. Sim, é o espírito. Vamos começar. Regração número 1. O jogadores formam bonds com monstas, e eles, em turno, become o nosso monstas. O que me lembra, você ainda não tem um monstas, certo? Então o primeiro passo é ir para ir para um jogador que vai ter um jogador. Você pode usar um dos meus monstas durante o seu search. Esse aqui é o Ronmar. Ele é um pouco wild, mas uma vez que você consegue o rodar ele, ele não vai levar você astray. Você sabe, noobie, ver você me leva para o momento em que eu escrevi um monstas. De qualquer forma, enough sobre mim. Tem algo muito importante que eu preciso te dizer. Monstas são como uma extensão de nossos corpos, sabe? Eles nos levam onde quer ir, mas eles não são para ser manipulados. Eles são criaturas vivas. Você pode dizer que eles são nossos melhores amigos. Vocês precisam cuidar deles, e sempre lembre-se de mostrar sua gratidão. Ok. As longas que você entende isso, você está pronto. Aqui, peça isso. Os seus notos de jogador. Nessa, você pode encontrar informações ajudantes sobre monstas e todos os fundamentos de jogador. Tente abrir o menu para ler todas as suas notas. Agora que temos isso terminado, é hora de ir para o jogador. Eu não posso esperar para começar. Pronto. Quando estiver pronto para caçar ovos, encontre Ramar e eu fora da aldeia. Tá bom. Agora você pode abrir o menu do acampamento. A aldeia sai por aqui? Adquira um ovo, né? O ovo nós vamos ter que achar lá na caçada. Vamos ver se ela vai nos liberar. Ilha... Acolhou. Ah, Tocotogo, Tocobal. Onde os seus nomes? Nossa, velho. Que cenário Jurassic Park, né? Que bonito, velho. Os bisbizinho. Muito dinossauro, cara. Será que ela vai me guiar agora ou eu posso ir normal de boa? Todo mundo aqui quer me falar alguma coisa, né? Certo. Tem uma toca de monstro na floresta de Camuna do Sul. É para lá que vamos. Tá bom. Lá no fundo. Eu posso montar o meu bicho? Posso, né? Aproxime do monstro e pressione Y para subir. Tá bom. Pressione Y para montar. Vamos lá. No, come on. Ai, que legal. Agora eu tenho um bichinho. Parece um Velociraptor diferente. Sabes nesses monstros fora da toca? Lutar para passar por um deles vai ser um belo aquecimento. Tá bom. Vamos enfrentá-los. Estou pronto. Ah, entra em batalha por turno, é isso? Acho que sim. Então, Manolo. É um Up Note. Eles são ótimos parceiros de treino quando você está apenas começando. Vamos ver o que o Ramar pode fazer. Crick Lutarius e um ataque forte. Tá. Lutar. Força. Ataque forte. Cara a cara. Deu um empate. Quando vocês e seus adversários estão mirando um no outro diretamente, eu vou para um confronto direto. Força derrota técnico. Técnico derrota velocidade. Velocidade derrota força. Olha a pedra para a mão de tesoura, galera. Olha ali, ó. Estilo das coisas. Aí quando faz a mesma coisa, dá um empate. Nossa, meu bicho aí tirou muito mais dano que eu. Se a minha daninha é de batalha, ela mostra que o monstro vai atacar em seguida. Tá bom. Ele costuma favorecer ataques fortes. Será que podemos usar esse conhecimento a nosso favor? Sim, porque se o ataque forte é o que vence, então a gente tem que usar um rápido contra o forte dele. Não é isso? Aham. Isso aí mesmo. Muito bom. Vai me atrapalhar a tesoura, cara. Quanto de vida ele tem? Se vocês serm monstros e usarem ataques com uma vantagem de tipo, vou executar um ataque duplo. Com ataque duplo você pode causar muito dano e evitar o ataque do inimigo. Aumenta de civilidade também. Tá bom. Ataques duplos. Nós dois temos que dar o mesmo tipo de ataque. Vamos ver se ele também usa um ataque rápido. Acho que sim, né? Beleza, olha ali, ó. Eu tô aqui, duplo. Cortou o bicho no meio, né? Da hora. Primeira batalha foi um sucesso. Legal. Gostei, ganhei vários itens. Agora eu tenho que ir na caverna pra pegar o ovo. Mas é divertido o combate, cara. É bem interessante isso. Boa novato, entendemos pra dano de ataque de um monstro e o caminho certo pra vitória. Se a vida estiver ficando baixa, use uma erva na sessão e itens do seu acampamento. Tá bom, mas não, minha vida tá de boa. A floresta está logo à frente. Use uma erva e vamos continuar. Quer que eu use uma erva mesmo? Mas eu não preciso. Bom, se ela quer, né? Dá pra ver os itens aqui, ó. Pronto. Usei. Vamos ver. Floresta de Camuna do Sul. Parece o nome de um estado dos Estados Unidos, né? Tem a Camuna do Norte e a Camuna do Sul. Ufa, conseguimos. Batei a toca do monstro pra pegarmos o ovo. Tem monstros no caminho, precisaríamos enfrentá-los. Tá bom. Vamos lá, cara. Cadê os bichos aí? Vamos enfrentar os bichos ali embaixo, é isso? O que que tem aqui? Você vai pegar? Larva, cobra, abelha. É um bicho igual o meu? É, né? Bom, vamos lá. Os nossos têm mochilinha atrás. Os mochilas de criança. Vamos enfrentar os Velocipray agora. Eles são rápidos e muito agressivos. Eu vou deixar você cuidar dessa batalha também. Ah, se eles são rápidos, então eles usam velocidade. Se eles usam velocidade, quem ganha é técnico. Vamos ver se é isso. Aham. Acertei isso aí mesmo. Esses Velocipray aí não estão com nada, cara. Sofri um pouco de dano. Hora da cura. Mas eu não quero. Ah, não seja arrogante. Eu não tô sendo arrogante. Eu só não preciso mesmo, cara. Não tenho o que me curar agora. Porque eu vou perder o movimento se eu me curar, né? Aí não vale a pena. Ah, mas vamos bater de novo. O que que adianta? É perda de tempo. De novo. Técnico. Pronto. Foi pro saco, bicho. O meu só usa ataque rápido, né? Que é a mesma coisa que o outro. Isso. Vencemos? Fica a usar um pouco o seu medidor de afinidade pra usar uma habilidade. Tá bom? Ah, habilidades especiais. Skills. Tá bom. Vamos ver aqui. Habilidades. Encontrar um carregado técnico. Encontrar um carregado técnico. Isso. Pronto. Vencemos. Chupa aí, meu filho. Acabamos com eles. Os bichos com a gente, né, velho? Aí subimos de nível. Rank A. Rank A tá bom. Só não foi melhor porque eu tive que usar a erva que a menina pediu, né? Tá começando a pegar o jeito. Estamos quase. Vamos continuar. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo da demo do game Monster Hunter Stories 2. Wings of Ruin, né? Joguei do Nintendo Switch. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Oswald. Vou ficando por aqui. Até mais e... Tchau. Tchau.